Você encontra canecas térmicas, adesivos e camisetas estampadas da sua distribuição Linux favorita e muito mais na Jill Store. Fala cambada, beleza? Ó eu aqui, travês. Bom, assunto que não quer morrer aqui no canal, que é sobre os EFS, eu queria debater um comentário que foi feito comigo há algum tempo atrás. Só que antes disso, eu gostaria de debater até uma frase que um amigo meu me falou, quando eu postei o último vídeo sobre os EFS. Bom, ele disse o seguinte, que na prática ele não conseguia ver uma necessidade além do XFS. E no que tange ao trabalho dele, o XT4 já está de bom tamanho e perdurará por anos. A Red Hat, por exemplo, vai ficar, ele acredita que vai ficar nos próximos releases do Red Hat Enterprise Linux, que tem mais ou menos um duramento de 10 anos cada release desse. E 11 anos na versão estendida. Bom, acho que ele vai ficar ofendido por eu estar falando isso, porque assim, ele expôs o lado dele, agora eu estou expondo o meu. Em certos aspectos, eu até concordo com ele, em outros não. Bom, tratando na questão de tamanho máximo de arquivo, ou tamanho máximo de volume, o XT4 perdurará mesmo durante anos. Que o XT4 tenha um tamanho máximo de volume de até 4 exabytes. E o XFS, por exemplo, até 16 exabytes. Assim, é quase inimaginável isso, 16 exabytes de arquivos. Mas, pensando por um outro lado, das outras empresas, nessa parte de capacidade máxima de armazenamento, super tranquilamente. Mas, nós estamos falando de empresas como a Backblazer, que é especialista em armazenamento de dados. Se você for ver, eles tem como se fossem prateleiras, que eles conseguem colocar até 45 dispositivos, e dá pra armazenar mais ou menos até uns 270 terabytes por cada um deles. E cada um desses storage pods, vai como se fossem um rack, que dá pra armazenar mais ou menos uns 10 storage pods desse. E eles tem fileiras e fileiras desses racks. Tanto que saiu uma notícia que Gleb Budman, o co-fundador da Backblazer e também CEO dela, anunciou que a Backblazer já tinha armazenado mais ou menos 100 petabytes de dados na nuvem. Isso é uma notícia de 2014. E se tem uma coisa que eu aprendi com a tecnologia, que é mais ou menos assim. Sabe quando você fica mais ou menos 10 ou 15 anos sem um lugar, quando você volta lá você nem reconhece mais nada? Então, na tecnologia acontece isso também, só que isso é um prazo de tempo muito menor, tipo de 2 ou 3 anos, muda muita coisa. Então você para pensar, essa notícia é de 2014, imagina quanto que eles já não devem ter hoje. E é onde que eles começam a ficar preocupados, porque pelos cálculos deles, estimativa de crescimento de dados, eles rapidamente vão conseguir atingir esse limite de 4 exabytes. E talvez o XFS também não consiga atingir isso quando eles supri-los, na verdade, nessa necessidade de pôr seu limite máximo de 16 exabytes. Então, são essas empresas que começam a ficar preocupadas com essa situação. Outras empresas, como por exemplo, o próprio Facebook, que eles armazenam mais ou menos 11 petabytes diariamente, de pessoas que tiram fotos ou compartilham vídeos, vai no banheiro e tira 50 selfies. Quando eu comecei 4.5 anos atrás, nós tínhamos 27 milhões de usuários, alguns milhares de usuários, alguns milhares de usuários. Hoje em dia, nós recebemos 1000s de usuários de usuários em um dia, e eu, você, não, apenas note o evento. Então, se calculamos 100 petabytes, que é a média diária de dados que eles recebem, por 365, que é o total de dias de um ano, que não seja bissexto. Totalizamos 36.500 petabytes de dados por ano, ou seja, 36,5 exabytes. Quer dizer, ultrapassa a capacidade máxima de armazenamento do XFS em menos da metade de um ano. É por essa razão que eles começam a correr atrás do desenvolvimento do ZFS. Vale ressaltar também que o Facebook é um grande aliado contribuidor para o avanço do Linux e do BTRFS. Tanto que o próprio Joseph Bassick, um dos grandes desenvolvedores do BTRFS, trabalha lá. Adivinhem fazendo o que? Desenvolvendo o BTRFS e muitas outras coisas relacionadas a Linux. Aliás, o BTRFS é um baita sistema de arquivos que em muito se assemelha ao ZFS. Estamos falando também de empresas como o YouTube, que recebeu por minuto mais de 400 horas de vídeo sobre o protesto que aconteceu em 2015 por causa do aumento da passagem de ônibus. Que inclusive, na minha opinião, foi um protesto ridículo. Em 2015, o YouTube já tinha acumulado 1 exabyte de dados. Então nisso eles começam a ficar preocupados. Pô, se até 2015 já atingiu 1 exabyte, quanto tempo a gente vai levar? Estima-se, né? Você tem uma estimativa de quanto tempo vai levar para atingir 16. Então são essas empresas que começam a ficar preocupadas com essa parte de armazenamento de dados. O Laboratório Astronômico da Austrália gera por ano em torno de 25 zetabytes de dados. Então dá para se ver que existem empresas que necessitam dessa ferramenta, ou seja, desse recurso. A gente não pode só ficar pensando que, ah, ótimo, é realmente inimaginável 16 exabytes, mas tem empresas que utilizam dados muito grandes e que precisam armazená-los de alguma forma maior, ou seja, de uma forma maior para armazenar os seus dados. A outra coisa que eu não concordo é a seguinte, ah, ótimo, armazena bem, mas o sistema de arquivos não se baseia somente na capacidade máxima de armazenamento de dados, ou tamanho máximo de arquivo que ele suporta. Nós estamos falando de um sistema de arquivo que possui gravação em nanosegundo, baseado em relógio atômico. Tanto que, vamos supor que em uma queda de energia você não perca seus dados. Na questão de copy-on-write, ou tailpacking, são esses recursos que acabam trazendo o diferencial dos EFS. Você pode usar também o ZFS em uma empresa pequena, por essas questões desses recursos que suprem melhor, talvez, até que outros sistemas de arquivos. Em outra parte que ele havia comentado, seria mais ou menos assim que até a questão de ele ficar pesado, que ele duvida do desempenho do ZFS. Olha, eu não sou especialista, mestre, ninja, Jedi, Jiraiya, cavaleiro do zodíaco, descendente direto do reator, entendido de ZFS. Foi por essa razão que, inclusive, eu convidei o Ayr Miller. Uma das razões que eu convidei o Ayr Miller, foi o fato de ele conhecer muito bem o ZFS, e também pela parte de ele ser imparcial sobre o assunto. Isso é um diferencial dele, é uma coisa que falta em muita gente. Mas, questão de conhecer o ZFS, pelo menos, eu posso dizer que eu conheço mais ou menos desde 2008 ou 2009. Eu conheci através do Open Solaris, quando eu comprei o CD, inclusive eu já mostrei no meu vídeo não vivo de boatos, intitulado, inclusive, como Open Solaris. Eu tenho esse CD guardado até como uma peça de museu, eu vou disponibilizar a Imagine ISO para quem quiser baixar e testar, ver como ele era na época. E, uma coisa, eu rodei o Open Solaris em um Pint 4 de 1.6, com mais ou menos 256 ou 512 MB de RAM, uma placa-mãe com barramento de, no máximo, 400 MB, um HD da SIGET de 40 GB, e uma placa de vídeo GeForce 2 de 64 MB. E, francamente, ele rodava tranquilamente. Não é dizer, assim, que o ZFS, por ter tanto recurso, que ele vai ficar pesado. Se vocês quiserem experimentar versões atuais, então, eu indico o Open Indiana, que é uma distribuição baseada no Ilum OS, ou Ilum OS, seja a forma que você quiser chamar, que é um fork do antigo Open Solaris. Então, fica a dica aí para quem quiser testar, o link vai estar na descrição. Tanto o link do Open Indiana, quanto do Open Solaris, que eu vou deixar disponível na nuvem. Beleza? Repare, por exemplo, a distribuição Alpine Linux, que é uma distribuição da Noruega, que, se você clicar aqui em About, você vai ver a descrição dela, por exemplo, que ela é pequena, simples, segura. O maior foco dela é exatamente isso, ser pequena. Você pode ver que ela é pouca coisa. Em container, ela só requer 8 MB, e em disco, ela só requer 130 MB. E se você for aqui em Packages, e digitar ZFS, você pode ver que ela também está botando ZFS. E é uma coisa recente, no dia 3 de junho, e hoje é dia 12, que eu estou gravando, e ela também está trabalhando para poder ter o ZFS como sistema de arquivo padrão. Então, fica esclarecido aí, existem empresas que necessitam desse sistema de arquivos, tanto que ele é dado hoje como o sistema de arquivos mais cobiçado da atualidade, e que não, ele não é pesado, tá galera? Então, fica desmistificado desse assunto aí. Semana que vem, tem outro vídeo, sobre o assunto, que eu quero tratar na questão de desempenho, entre Linux e FreeBSD, que vieram falar comigo. Então é isso, eu espero que vocês gostem, um abraço, e falou! Tchau, tchau!